É que a menina falou lá, a Jupiter, né? Ela falou que eles iam pro Headquarters, mas eu não entendi que era pra eu ir pro Headquarters. Tchau! Não faz sentido. Mas a gente aprende muito inglês jogando videogame também, né? Eu aprendi muito inglês jogando videogame. Eu preciso achar onde é que tá o... Tem que usar o mal. O que é que fica o Headquarters do... X-Galactic. É, eu não contaria com isso. Eles têm espanhol, tem alemão, né? Francês, chinês simplificado. Mas português realmente nunca teve. É, aqui é o Headquarters deles. Um é, aqui? Cadê? É lá onde a gente tava mesmo. Mas pra falar a verdade, mesmo quando tem... Os jogos têm português, eu não gosto. Eu prefiro jogar em inglês. Acho que eu acostumei, né? Desde criança jogando em inglês, que eu acostumei tanto que agora... Ahn, é aqui. Ahn, é aqui. As histórias do Pokémon são as piores. As histórias do Pokémon são as piores. Espera, mas ele não me deu a chave, né? Ahn, ele não me deu a chave. Então não adianta ir pra lá. Ah, ele vai me dar a chave lá. Tá, entendi. Vamos ver, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, é pra lá mesmo. Um Pokémon Quagsire. Um mouse. Um mouse. Um gotten rid får auditórios. Um moço. Um moleque. Peraí, eu vou... Bom, é que um pouco convenient�ートa, igual pra ver. É 01 que tal, né? Um minus Nachtour ou um Magic Arcure? Aqui é muito pronta. 25 cabeceira pra hoje. no Undertrade, né? Antigamente não tinha. Hoje em dia eu vejo bastante dois Pokémon, começando com um Purugly. Wagsire? Legal. Ele é forte, né? Essa combinação de tipo, né? Terra-água, ela é bem forte. Exceto quanto o Pokémon planta, né? Que ele toma 4x. Eu não acredito que eu tô treinando esse Love Disc. Quer saber? Eu não vou gastar XP com ele. Eu não vou gastar XP com ele, não. Vou deixar XP pros outros Pokémon que eu vou usar mesmo. Pois é. Não, e daqui a pouco a gente abre umas rotas novas aí também. porra, não morreu ainda. Eita. Eita. É, o pessoal tá falando, né? De um Switch Mini aí. Menor e tal. Não sei. Mas na... Hoje saiu uma matéria, a Nintendo falou que não vai falar nada na E3. Na E3 eles não vão anunciar nada, né? Tá bom, se for mais barato. Mais acessível, né? Tchau, tchau. 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 Jogar um Ah, imagino Ah, mas também não faz tanta diferença Assim não, viu The Humble Beleza Espera aí, a gente veio Daqui, certo Então antes de pegar o teletransporte Vamos subir Vamos subir Um Pokémon Slaking Aumentou a especial defensa Tudo bem, a gente vai atacar com ataque físico Não tem problema Vamos voltar com ele Dois Pokémon Começando com o Flareon Tchau pro Flareon Vai, o Plume Vamos ver É um risco aqui, né Porque ele é super efetivo na gente E a gente é super efetivo nele Mas boa, a gente foi mais forte Beleza 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 Aqui tá fechado Então tem que pegar aquele Teletransporte lá Vamos ver Dois Pokémons Dusknoir Dusknoir O Burn O Burn na gente Basta eu dou um Esse bicho é Steel Aliás Deixa eu pegar minha Pokédex Aqui Steel ele não é Se ele não é Steel Ele tem chance de ser pedra Ou terra E aí Eu vou ter um problema É Ground, né Ah, eu não posso tirar ele Significa que Eu perdi o Cerberus Vixi Perdemos o Cerberus Eu achei que ele era Steel Cacete Como é que a gente vai conseguir matar esse cara agora? Tá da Flint, né E aí E aí E aí E aí Pra sempre a gente não pode trocar? É Já era É assim que a gente pede, tá vendo? É um vacilo, tipo, ah, acho que ele é Steel, e aí não é E aí perdemos Pokémon Porque ele tinha uma bosta de um bloc A bosta de um bloc É, não adianta, tem que ir Ficou na dúvida do tipo, tem que olhar Melhor do que arriscar e Perder um Pokémon Igual aconteceu Mas eu tenho sim uma Pokédex Um aplicativo de Pokédex no celular Ah, não dá Shadowclaw não é um golpe ruim Shadowclaw não é um golpe ruim Opa Pera aí Ninguém pode aprender Não adianta nada É, sempre vai ter um Pokémon É, sempre vai ter um ou outro Que você, é, 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 é pedra É, sempre vai ter um Pokémon ou outro Não adianta Opa, não, sobe Sempre, sempre vai ter Mas aqui a gente já foi tudo Já andamos tudo isso aqui O que falta agora? É que a gente sai Sim, isso é bom, né Você não gastar o TM Eu achava ridículo gastar o TM Acho que já foi aqui E acabou Cadê? É aqui, né Aqui Vou encher um box Daqui a pouco Daqui a pouco A gente enche um box De Pokémons Mortos Beleza Vamos lá Pro Headquarters Agora Beleza 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 Eu vou estar com os dois ao mesmo tempo, porque é mais rápido, né? Tornado para o Nectric. Aqui acho que já era. Vixi, tem dois celotransportes aqui, mais um aqui, mais um mano vendo a TV. Um Pokémon, Brozong. Brozong, 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 sei lá, por exemplo, que tipo é o Brozong? Sei lá, eu, que tipo é o Brozong? Steel, fantasma? Não sei. Brozong. Steel Psíquico. Steel Psíquico. Para bater nele? Vai de Earthquake, né? Eu vou usar um Earthquake nele. Não tem o fogo, não tem o Ground, não tem o Dark. Pois é, ele está com o Levitate, não vai funcionar. Vamos tentar ganhar dele na Força Bruta, então. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto